Talvez tenha sido a estrela mais difícil da nossa camisa. 24 anos sem vencer uma Copa, seleção desacreditada e um tricampeão do mundo como adversário. Nós vamos rasgar a grama. Só que alguns jogos desafiam todas as lógicas. O Romário tá no meio, cruzou, olha o gol! Perdeu! Maurício Barriscou de longe, vai o Capalhão! Alguns jogos são inesquecíveis até o último segundo. Pajo contra Tafarel, todos no gol contra Tafarel. Alguns momentos mudam o curso da história. Bateu, acabou! E o Brasil foi tetra! Eu até virei meme! É tetra! Domingo, a partir das três e meia da tarde, pra matar a saudade. O Brasil é tetra campeão mundial de futebol! Brasil e Itália, na final da Copa do Mundo de 94. Para assistir em família, futebol na Globo. Aqui é emoção. A emoção de reviver o jogo inesquecível. Y também é ot활os. E aí E aí E aí E aí